O que é a Igreja Pentecostal? Ok, vamos por partes de novo. Primeiro, como um pentecostal filho, neto e bisneto de pentecostal, eu conheço, assim, digamos, o leque de abusos históricos da Igreja Pentecostal, se bem que parece que hoje em dia os abusos vão se multiplicando de uma maneira que eu não consigo mais nem sequer manter, assim, ter conhecimento de todos. Há certas tradições que ajudariam muito a nação pentecostal e é dentro dessa linha que eu escrevi o livro O Pentecostal Reformado para tentar ajudar pentecostais que estão se interessando por uma teologia mais robusta, mais séria, mais histórica. E eu falo, tem um capítulo aí sobre culto, sobre oração, culto doméstico, coisas, sim, velhas coisas que seriam enormemente benéficos ao trazer de volta para o seio da Igreja Pentecostal. Certamente. Agora, tradicionalismo, não. E eu vou dizer por quê. Há uma diferença entre lançar mão de tradições e simplesmente embarcar num tradicionalismo, porque o tradicionalismo deposita esperança nas tradições. E, assim como as práticas pentecostais devem ser examinadas todas e reter só o que é bom, nem todas as tradições também são boas. Devemos examinar tudo e reter o que é bom, porque algumas tradições que surgiram na Igreja ao longo desses dois mil anos deviam ser, francamente, descartados e esquecidos, rechaçados e denunciados até. Enquanto outras, são extremamente benéficas. O culto doméstico, por exemplo. Uma coisa, é uma tradição, sim. Achar que o culto doméstico vai ser a solução de todos os seus problemas, não. E fazê-lo só por fazê-lo, também não. Tem que entender como fazer isso. Cantar os velhos hinos, sim, sim. Mas ao ponto de proibir bateria, proibir um contrabaixo, tirar tudo isso por quê? Porque isso aí, ninguém cantava isso, usava isso há 500 anos. Claro que não, claro que não. Há 500 anos só tinha um órgão e, olha lá, e tinha muitas igrejas que cantaram a capela, até porque não tinham meios de ter outros instrumentos. O fato de empregar instrumentos ou deixar de empregar instrumentos não constitui um culto mais piedoso ou menos piedoso, mais benéfico, edificante ou menos edificante, não. Então, achar que os meios vão garantir a virtude, isto é tradicionalismo. E tradicionalismo é a morte. Simplesmente repetir as mesmas coisas, sem haver vigor, sem haver uma, digamos, uma renovação de propósito, uma interlocução, uma explicação, um diálogo a respeito, uma explicação a respeito. Servir a ceia. Eu sirvo a ceia todo domingo há 30 e poucos anos, mas toda vez que eu sirvo a ceia, eu não digo, tá aqui o pão, tá aqui o cálice, acabou, amém, todo mundo tomou pãozinho, tal, acabou. Não. É um processo onde nós trazemos a memória ativa, a morte, a ressurreição de Cristo, o sacrifício do seu corpo, o sacrifício do seu sangue. Ou seja, é um processo que envolve um engajamento pessoal. Tradicionalismo é o quê? Simplesmente repetir a ladainha, repetir a coisa sem nem pensar. E tem muita gente que canta músicas hoje em dia, não tá nem pensando no que tá fazendo, tá lá, tá, 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 e cantando tal, e olhando por aí e tal, checando seu telefone enquanto canta. Isso é tão tradicionalista quanto tocar o órgão na igreja e proibir bateria, achando que é nisso que a virtude não envolve seu coração, sua mente, seu engajamento, sua alma. Então, não, tradicionalismo é a morte. Tradições podem ajudar, velhas tradições trazidas de volta podem muito ajudar a igreja de Pentecostal. Agora, uma das coisas que nós temos que entender é que o Pentecostal, para alcançar novamente seu vigor espiritual, precisa também abraçar as escrituras. E Paulo, que em 1 Coríntios, Coríntios era uma igreja muito problemática, com muitos abusos. Mas, em vez de dizer, larga tudo isso, apenas fique com a tradição, ele disse, não, busque os melhores dons. Ou seja, a tônica para igrejas de Pentecostais doentes ainda é o mover do Espírito. Sim, sobre a disciplina das escrituras, sem dúvida. Com uma reavaliação de tudo, sem dúvida. Mas, não é uma igreja fria. A igreja fria não é a tônica para uma igreja problemática, e sim, uma igreja quente, aquecida pelo Espírito Santo, com a manifestação sadia e equilibrada dos dons espirituais, sim. Ou seja, o pedicostalismo precisa redescobrir seu viés, precisa voltar a ser uma igreja vigorosa, mas biblicamente norteada. Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto